Vamos direto com a informação ao vivo, porque a Polícia Civil prendeu um suspeito de um crime que aconteceu em Blumenau, esse tempo todo, 12 anos foragido, agora foi localizado em outro estado. É isso, Cláudia Pletti, uma ótima noite, informação ao vivo no Cidade, é contigo. Boa noite, Zanotto, pra você e a todos que nos acompanham, é isso mesmo, viu? 12 anos ele estava foragido aqui da cidade de Blumenau. Esse homem que agora, com 42 anos, foi encontrado pela Polícia Civil do estado do Paraná, na cidade de Quedas do Iguaçu, lá no oeste paranaense. Foi encontrado na manhã dessa terça-feira e preso, depois de denúncias anônimas que chegaram pra Polícia Civil, de que esse homem, que era condenado já por ter esfaqueado em 2012, um homem de 29 anos, naquela época aqui na cidade de Blumenau, estava então foragido e estava no oeste paranaense, naquela cidade. A Polícia Civil, é claro, então, com todas essas informações, iniciou o trabalho de investigação de onde ele realmente estava, conseguiu encontrá-lo na residência dele e efetuou a prisão na manhã dessa terça-feira. A gente lembra esse homem que agora tem 42 anos e que havia sido condenado pelo crime, viu? Esfaqueou um homem aqui em Blumenau, em 2012. Foi condenado, mas não tinha sido encontrado mais desde então. Agora sim, encontrado 12 anos depois do crime. Agora, por conta, é claro, das denúncias anônimas e também do trabalho da Polícia Civil, que fez toda essa investigação depois de receber essas denúncias. Ele, então, foi preso na manhã dessa terça-feira, foi encaminhado à prisão e agora sim deve, então, responder pelo crime que cometeu aqui em Blumenau. Permanece à disposição da Justiça. Certo, Cláudia Pletti.